Queridos irmãos, a paz do Senhor! Bom dia! Estamos iniciando mais um devocional aqui no nosso canal. Eu sou o pastor Jefferson Alves e todos os dias nós estamos aqui neste horário, orando pela tua vida. Então eu quero convidar desde já você que precisa desta oração, você que quer ter seu dia abençoado, você que vai fazer algo neste dia de hoje e quer ter êxito, quer ser abençoado, direcionado por Deus, fique conosco para receber esta oração, porque nada melhor do que iniciarmos o nosso dia em um devocional falando com o Senhor. Antes disso, convido você a deixar seu like e o seu joinha, é importante demais, porque através do seu like nós alcançamos mais pessoas, você fortalece o nosso canal e quem ganha com isso é o reino de Deus, tá bom? Então deixe o seu joinha, não se esqueça de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito e não faz parte ainda da nossa família, se inscreve, ative o sininho das notificações e você vai receber todos os conteúdos que nós postamos aqui no nosso canal, tá bom? Nós seguimos aqui com a nossa programação, esta oração da manhã, oração do dia. Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor tem feito, muitas vidas têm sido alcançadas através do nosso clamor e nós continuamos aqui, orando, clamando a Deus, porque nós cremos que é através da oração que nós temos vitória. Aqui na descrição tem todas as nossas redes sociais, tem o meu Instagram, meu TikTok, tem o link para o nosso grupo de WhatsApp, você participa lá também e nós vamos estar interagindo e tem muito conteúdo também para edificar a tua vida, tá bom? Bom, seguimos com a nossa campanha aqui, tá aqui o link, todos os dias eu coloco essa chave Pix aqui, por quê? Porque famílias estão necessitando da nossa ajuda, pessoas que necessitam de uma cesta básica. E você pode me ajudar ofertando, colocando aquilo que Deus, colocar no seu coração, irmão, o valor é aquilo que você conseguir, é aquilo que Deus tocar no seu coração. Então, sempre lembro que uma cesta básica tem um valor de R$ 80,00, então se você tem condições de me ajudar com uma cesta básica, eu tenho certeza que Deus não vai deixar faltar nada sobre a tua mesa, Deus não vai deixar faltar, ao contrário, Deus vai multiplicar sobre a tua vida, porque nós nunca ganhamos em abençoar de Deus, nunca. Você abençoa e Deus te devolve de uma forma multiplicada, o altar nunca fica devendo nada para ninguém. Então, você vai estar plantando esta semente, e esta terra em que você está plantando é fértil. Deus vai multiplicar sobre a tua vida. Essa semente vai germinar, vai crescer e vai dar frutos, e você vai colher de uma forma transportante, multiplicada. Você crê nisso? Crê nesta palavra? Eu quero falar para você sobre esta atitude de fé. Por quê? Porque quando nós ajudamos, quando nós semeamos, quando estamos nesta posição de abençoar, é melhor do que quem está para receber, porque se você está na posição de abençoar, é sinal de que Deus está te abençoando, Deus te honrou, e você vai abençoar, e Deus, através desta atitude, vai multiplicar sobre a tua vida. Se você tem fé e acredita na palavra profética, eu quero profetizar, que o que você ofertar nesta campanha das cestas básicas, Deus vai multiplicar sobre a tua vida. Meu irmão, minha irmã comerciante, me ajude nesta obra. Quer ver o seu comércio desbravar? Quer ver a sua vida financeira destravar? Então, oferte. Faça esse voto com o Senhor. Diz, Senhor, eu vou fazer este voto. Eu vou ajudar esta campanha. Eu vou ajudar esta família. Eu vou ajudar esta obra de Deus. E, com certeza, Deus vai multiplicar sobre a tua vida, e você vai ver que verdadeiramente Ele é fiel. Então, a chave PIX está aqui, nos ajude, faça a sua colaboração, a sua oferta, lembrando sempre que o nosso caderno de oração está aqui. Nem todos os vídeos eu falo dele, mas todos os nomes, todas as pessoas que fazem essa oferta, seja qual for o valor, vem para este caderno de oração o seu nome, e nós oramos incessantemente aqui pela tua vida, principalmente pelas tuas finanças. E Deus vai multiplicar. Por que pelas finanças? Porque é o que você está semeando. E aqui é a lei da semeadura. Você planta e você vai colher. Tá bom? Bom, Deus abençoe. Vamos lá. Eu tenho um versículo de reflexão para a tua vida, e logo em seguida nós estaremos orando por você. A palavra do Senhor diz aqui em Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 2, quando o Senhor chama Abraão e disse assim, Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem ambas e vai-te à terra de Moriá, e ofereça-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então, quando Abraão recebe esse chamado, nós vamos entender o porquê que o Senhor está fazendo isso. Lá, no capítulo 21, no versículo 8, diz que cresceu o menino e foi desmamado. Então, Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. Então, Deus está chamando alguém que tinha promessa e que tinha o hábito de edificar altares ao Senhor. Mas, após ele ser abençoado e honrado, porque ele pedia a Deus um filho, e quando Deus lhe entrega o filho da promessa, chamado Isaac, após o nascimento de Isaac, o comportamento do servo Abraão mudou. E por que mudou? Porque Abraão, após o nascimento de Isaac, Abraão não edificou mais altares. De todo o capítulo 21 até o capítulo 22, nós não vamos ver Abraão edificando mais altares. Pelo contrário, promove o banquete. E é nesse momento, então, que o Senhor lhe convoca e diz, olha, pegue o teu filho, teu único filho, e ofereça em holocausto. Por quê? Porque Deus está pedindo aquilo que virou prioridade na vida de Abraão. Eu quero dizer algo para você nesta noite, nesta manhã. Se tem algo que está impedindo, que está atrapalhando você a priorizar o que é de Deus, vai chegar um certo momento em que, se for necessário, Deus vai pedir em sacrifício. Por quê? Porque nós não podemos esquecer do Deus que nos abençoou. Abraão vai subir, vai ser obediente, vai levar e subir ao monte, na terra de Moriá, chega lá, ele vai fazer exatamente o que o Senhor lhe ordenou. Por quê? Porque é obediente. E quando ele vai sacrificar o seu filho, a palavra diz que quando entombrada o Senhor lhe diz, não faça nada ao menino. E quando ele olha para trás, Deus envia a providência. E o que era? Um cordeiro amarrado pelas pontas, porque Deus enviou a providência. Providenciou o cordeiro para que não pudesse sacrificar o seu filho. E por que o Senhor fez isso? Porque Deus não estava querendo Isaac. Deus não tem prazer em arrancar o que te deu. Não. Ele só quer você de novo no altar. Ele quer você de novo priorizando o que é a obra de Deus, a presença dEle. Então, você que por algum motivo não ora mais, não vai à igreja, você que por algum motivo se afastou da presença de Deus, priorizou outras coisas, pediu a bênção a Deus, pediu o seu emprego, mas após receber o seu emprego, você se esqueceu de Deus, você não é um crente fiel na tua congregação, você era dizimista, não é mais, você era ofertante, não oferta mais, tudo isso virou prioridade na tua vida, vai chegar um momento em que Deus vai ser necessário pedir o Isaac. qual é o Isaac que está impedindo com que você se aproxime de Deus? O que você prioriza é as coisas de Deus? É o seu emprego? É o seu carro? É o seu dinheiro? se for necessário, se for necessário, vai chegar o momento em que Deus vai pedir. Por quê? Porque ele até, nem que for necessário você perder tudo, mas ele não perde você. Ele não aceita perder você. E é por isso que o Senhor está trazendo esta palavra nesta manhã. Continue priorizando o que é de Deus. Não se esqueça, a bênção é muito grande, o que você pediu, ele te abençoou, mas a bênção nunca será maior do que o Deus da bênção. Não. Ele é quem nos garante vitória. Por isso, fique com esta palavra no seu coração, eu quero orar pela tua vida. Chegou o momento de você voltar para o altar, de você sacrificar, de você adorar ao Senhor como você adorava antes. Talvez você se pergunte, por que minha vida travou desse jeito? É só você voltar para o altar, priorizar as coisas de Deus. E o restante pode ficar tranquilo, que Ele cuida, Ele acrescenta nas nossas vidas. Tá bom? Eu quero orar por você, que deixou o nome aqui nos comentários. Nós vamos orar para que Deus possa abençoar o seu dia, para que esse vídeo não fique muito longo. Então, vamos orar e clamar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui em mais um dia na tua presença, e eu oro ao Senhor por cada vida, por cada pessoa que ouviu esta palavra. Pai, nós sabemos que distante do Senhor, nós não somos nada, nós não conseguimos nada. E assim como Abraão, Pai, estava distante, já não havia edificado mais altares, mas o Senhor lhe o convocou, chamou, assim o Senhor também, através dessa palavra, através dessa oração, está convocando aqueles que estão distantes. Pai, que nós não venhamos sair da tua presença, que o Senhor venha sempre ser a nossa prioridade, que nós venhamos adorar e exaltar o teu nome em todo o tempo. Pai, que nós venhamos estar ligados ao altar, que nós não venhamos, Pai, deixar com que nada tome a frente, e que nada venha ser maior ou mais importante do que o nosso relacionamento com o Senhor. Por isso, ó Deus, abençoa cada um que está me ouvindo nesta manhã. Pai, eu não sei a necessidade de cada um, mas o Senhor conhece. Toca, Senhor, de uma maneira especial, entrega vitória, que a bênção do Senhor possa alcançar a cada um nesta manhã e que esse dia seja um dia de bênçãos e vitória na tua presença. Nos guarda, nos protege, nos livra, Senhor, de todo o mal e que o Senhor possa atender a cada pedido de oração, porque nós cremos no poder do clamor da oração e sabemos que o Senhor responde e entrega vitória. é o que nós te pedimos e cremos em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Crê no poder da palavra e da oração. Recebeu esta palavra, esta oração? Comente e profetize sobre a tua vida, dizendo, meu dia será uma bênção. Profetiza aí sobre a tua vida. Se você ainda não deixou o seu like, deixe o seu like e compartilhe. E se você ainda não é inscrito, se inscreva. E se você ainda não nos ajudou nesta obra, ajude, faça a sua oferta e Deus vai multiplicar sobre a tua vida. Um forte abraço. A paz do Senhor.